A Mavinha, sapatinha vai descendo até o zão Rebola no capô, tem que ela vai descendo Bora vinha, tropatinha, vai jogando o bondinha Vai trependo o redinho, quando eu tô no botão Vai vinha, tropatinha, vai jogando o bondinha Vai trependo o redinho, quando eu tô no botão Vai ter que parar dentro Vai ser o DG Pilkio Bora vinha, rótula,� Vai cumprir o redinho, quando eu tô no botão Vai dar 2 línguas Vai ter que parar dentro Vai, 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 vai Vai, 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 vai